Música Olá, como vai você? Estamos juntos mais uma vez e vamos refletir acerca da Palavra de Deus. Continuamos no capítulo 4 de 1 João, os versos 9 e 10 nos falam do amor de Deus por meio do Filho. Como é o amor de Deus estampado na figura, na vida, na obra e no ministério de Jesus? Nós só podemos entender o amor de Jesus quando entendemos duas palavras muito fortes que aparecem nesses textos, unigênito e propiciação. A Bíblia diz que Jesus é o Filho unigênito, mas é também o primogênito, o primeiro. Primeiro, escrevendo aos hebreus, no capítulo 2, o autor diz que Jesus veio se tornar nosso irmão para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Todo o seu direito de primogênito foi compartilhado conosco. Cabia a um primogênito muitos privilégios. Ele ficava com uma herança dupla. Ele tinha mais direitos do que os seus outros irmãos. No caso do falecimento do seu pai, ele assumia o governo da família. Esses direitos eram inquestionáveis e esses direitos não podiam ser repassados. Mas Jesus, ele abre mão dos seus direitos de primogenitura e ele compartilha esses direitos conosco. Por isso que o mesmo apóstolo João, escrevendo o seu evangelho, ele diz no capítulo 1 que Jesus veio até nós, o verbo se fez carne e ele compartilhou. E ele dividiu conosco a sua glória, toda a sua herança. Meu querido, através do amor de Cristo nós temos acesso aos celeiros de Deus. Através de Cristo nós nos tornamos filhos. Ele veio tornar-se nosso irmão para que pudéssemos também chamar a Deus de pai. Olha que beleza é essa figura do primogênito, do unigênito que também foi o primogênito. O amor de Cristo pode ser entendido por meio da palavra propiciação. Havia no antigo tabernáculo e também no templo em Jerusalém, o santo dos santos, dentro dele só podia entrar o sacerdote e ali estava a arca da aliança. A tampa desta arca se chamava propiciatório. Sobre ela estavam dois querubins e eles olhavam para baixo e dentro desta arca estavam as tábuas da lei. Teologicamente, essa cena nos faz pensar no amor de Deus. Os querubins representam o próprio Deus olhando para nós, mas nós não temos condições de cumprir a lei pela nossa força. Mas o sangue aspergido na tampa da arca da aliança, do propiciatório, nos ensina que Deus sempre nos vê por meio do sangue. Deus sempre nos vê pelas lentes de Jesus. Mesmo na nossa incapacidade de fazer a sua vontade, Ele nos capacita em seu amor. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Você crê nisso? Vamos orar? Obrigado Deus pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor compartilhou conosco toda a herança da sua primogenitura. Obrigado porque tu és a propiciação pelos nossos pecados. Te adoramos e oramos em Cristo. Amém. Deus te abençoe.